Conquistas, fiquei muito feliz quando vi que o FNX ia voltar a jogar e muito triste quando ele foi kickado. Qual foi o motivo do kick? Ih, caralho! Cara, o que aconteceu, todo esse projeto do Imperial no primeiro ano, né? Todo mundo teve aquela vontade de jogar novamente e se dedicar a ser um jogador profissional do CS. Só que a real é que ser um jogador profissional do CS hoje, nesse nível que a gente joga, tá muito foda. Porque você literalmente tem que viver pra isso. São horas e horas e horas, dias e dias e dias, longe da família, tal, 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 tal. Não que eles já não tenham vivido isso no passado, os caras viveram isso também. FNX mais que todo mundo, FNX tava antes do que eu jogando. Mas ter a disposição de passar por tudo de novo é uma coisa que essa motivação inicial só te leva até certo ponto. Então o FNX, quando ele começou a jogar de novo, ele tava pra trás pra caralho, mas ele tava, mano, ó, ralando, velho. Treinando, treinando, treinando e comendo CS, jogando e fazendo live e tal. E foi muito interessante, foi muito bacana esse processo. Só que o time foi se desgastando com esse período. Algumas decisões erradas de calendário, algumas derrotas que vêm. E aí aquele gás inicial seu, ele te leva só até certo ponto. Você precisa buscar uma... você precisa renovar esse gás, né? E aí essa renovação de gás foi mais hard pro FNX. Vieram críticas da comunidade também. Vieram críticas do próprio time, que não sabiam muito bem como lidar com algumas situações. E aí o cara vivendo tudo isso de novo, meu. Difícil dele continuar esse gás. E aí foi caindo, saca? Mas o time do Imperial com o Fênix era um bom time. O Fênix tava desempenhando bem pra quem tava jogando faz tanto tempo sem jogar. Ele leva muito jeito pra parada, ele tem um talento muito bom. E acabou que, cara... O nosso projeto, ele sempre teve um significado mais que só o time, saca? A gente não era só um time que tentou jogar junto pra ganhar umas paradas, sabe? Tinha muita amizade envolvida junto ali. Então, assim... Não foi realmente um kick, assim. O Fênix vai ser kickado e tal. A parada foi rolando e o Fênix percebeu também. Cara, não tá mais pra mim, mano. Essa vida de PPL que tá tendo que ter agora não tá mais na minha pegada. Vocês tão precisando de outra coisa. Tanto que o Scheller entrou e ele tava assistindo jogos com a gente. Foi de coach com a gente. Viveu os momentos com a gente. Ninguém tá puto. Não. Inclusive, foi uma das únicas vezes que eu vi o Fênix sair de um time sem ficar puto. Porque o Fênix sempre teve esse histórico de sair de um time. E, porra... Uma amizade ali momentânea com quem não quis mais o trabalho dele, tá ligado? E essa vez foi muito pelo contrário. Tipo, é uma parada diferente, saca? A gente viveu uma parada muito diferente. Então, foi mais por isso, cara. Acho que o mesmo por exemplo do Fer, por exemplo. O Fer jogou o ano todo. Teve um primeiro semestre muito bom. E aí, esse segundo semestre bateu uma canseira, cara. Pô, essa vida é foda. O cara não tinha tempo pra academia. Ele gosta pra caralho. Não tava podendo sair. Ele acabou ficando um tempo vivendo outras coisas que ele curte pra caralho. Que ele não tinha vivido antes quando ele era pro player. E não tinha mais como viver agora. Aí, queria mais um ano disso? Acho que não queria. Pelo menos não agora. Saca? Aí, é foda, cara. Jogar a SES é um sacrifício nesse nível aqui. Não é... Muita gente. Nosso sonho também. Mas toda parada muito boa também do lado negativo. E SES é foda. A gente viaja muito, cara. A gente não tem casa. É muito treta. O Igor mandou aqui. O FNX Spore. Pô, me responde lá no Twitter lá que tu cagou pra mim. Salve, salve família. É que eu não sou verificado, porra. Mando mensagem pros caras e perdem. Tem que pagar o Twitter Blue agora do Musk. Ah, dá pra fazer isso mesmo, né? Ah, mas eu não vou gastar dinheiro com essa porra. Não quero que o Twitter se foda. Igor, para de pedir foto pro Fer na DM. É, porque assim, quando eu mandei a DM pra eles... Eu tava trocando ideia contigo. Aí eu falei, pô, vou tentar falar pros caras. Aí eu mandei a DM pra eles lá. Mas como eu não sou verificado, eu mandei um outro tweet lá. Marcando eles pra eles me responderem. Aí o Fer entrou nessa. Daí, pô, o cara fica me pedindo nude na DM. Ah, eu vi isso aí. Pô, a nudezinha do Fer, né? Na moralzinha. Vale, vale. Vale, 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 vale.